Eu sei, eu acho que sigo a escola da música brasileira em geral. Todo mundo tem esse lado do lirismo brasileiro, da emocionalidade. Então, essa foi uma música que cantou o momento em que você percebe que está só novamente, por mais esforço que você faça, você continuará só e sofrendo. Então, é hora de abrir isso para outra pessoa, é muito difícil. Vamos lá. Nada vai colar, nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo. E os remendos pegam o mal, logo vão quebrar. Afinal, a gente sofre de teimoso, quando esquece o prazer. A Deus também foi feito pra se dizer A Deus também foi feito pra se dizer Para retornar as coisas tão sombrias na hora de partia. Por que não se abrir, se o que vale é o sentimento e não palavras Quase sempre traz zoeiras e é bombeira se calma Melhor o mal, logo vão quebrar. Melhor o entender Afinal, a gente sofre de teimoso, quando esquece o prazer. A Deus também foi feito pra se dizer Vai, 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 vai A Deus também foi feito pra se dizer A Deus também foi feito pra se dizer A Deus também foi feito pra se dizer Amém.